Fala meu povo! Se você está vindo de Parilhéus através de navio de cruzeiro, vou te mostrar todo o passo a passo como vocês fazerem o passeio City Tour e Praia dos Milionários completamente gratuito, por conta própria. Mas antes disso, inscreva-se no canal, deixe seu like, é de graça e nos ajuda bastante. Então, roda a vinheta e vamos para o vídeo! Bom pessoal, o Porto de Ilhéus está logo ali. Quando vocês saírem do navio, vão ter transporte para vocês para chegar até aqui. Aqui é o Centro de Convenções de Ilhéus. Aqui é onde acontece todo o receptivo dos navios de cruzeiro. Vão ter bandas de afroreg, lojas de artesanato, baianas de acarajé, enfim, uma variedade de coisas para vocês. Nesse estacionamento aqui, vão estar estacionados os táxis e também as empresas de turismo, que vão estar oferecendo para vocês vários passeios. Dentre eles, ciclo pela cidade, visitação de fazenda de cacau, fábricas de chocolate, também passeios a Itacaré. Vão estar vários taxistas aqui e empresas de turismo regionais que vão estar aqui oferecendo esse serviço. E logo ali na frente, vão estar os motoristas de carro de aplicativo, porque aqui em Ilhéus ainda tem a rivalidade entre os táxis e motoristas de carro de aplicativos. Os motoristas vão estar também oferecendo o mesmo serviço, os mesmos passeios. No entanto, esse passeio é fora do aplicativo da Uber ou da 99. Então, aí eu não vou recomendar a vocês fazerem o passeio com os motoristas de carro de aplicativo. Porque, apesar de ser mais barato, vocês não vão ter a segurança. Já com os taxistas e as empresas de turismo, os taxistas são registrados os carros. Vocês podem estar anotando a placa e também o registro deles. Cada táxi tem uma numeração que, assim, se houver qualquer imprevisto, vocês têm como reclamar tanto na Procuradoria que na Secretaria de Transporte de Ilhéus. O centro histórico está logo ali na frente. São aproximadamente 1.400 metros de distância daqui. Aqui é a Avenida Soares Lopes. A Avenida Soares Lopes, de uma ponta, está o Porto de Ilhéus. E da outra ponta, do outro lado, está o centro histórico. É toda plana, tá? Vocês, mesmo pessoas que estiverem com dificuldade de locomoção, podem fazer essa caminhada se achar necessário, tá? Se pegar carro de aplicativo daqui, o centro histórico, aqui nessa região, durante o cruzeiro, terei o que vocês vão achar dificuldade, já que os motoristas estão na expectativa de fechar pacotes fechados. Aqui eu vou mostrar para vocês como fazer todo o centro histórico por conta própria. Vem comigo! Hoje é 27 de junho e Ilhéus está comemorando amanhã 490 anos de fundação. E a cidade está se preparando para os festejos, né? Que é o festejo do São Pedro e também o aniversário da cidade. Vamos lá dar essa caminhadinha. Ali na frente vocês vão encontrar a Praça Castro Alves, que é a que para nós ilhense é conhecida como a Praça da Irine, uma famosa bairro de acarajé. Também o letreiro oficial da cidade, além de todo o centro histórico de Ilhéus. Após fazer o centro histórico de Ilhéus, ao chegar lá no Palácio Paranaguá, Paranaguá, que foi a antiga prefeitura da cidade, vocês podem estar pegando carro de aplicativo ou táxi, que na praça tem praça de táxi e também dá para chamar carro de aplicativo e seguir para Praia dos Milionários. A Praia dos Milionários tem diversas cabanas, né? Com estruturas de cabanas badaladas. Eu vou recomendar a Soro Caseiro, porque é esta cabana que tanto os taxistas quanto as empresas de turismo, se vocês contratarem, eles vão te levar para essa cabana. Então, nada melhor do que ir para a prova. A partir daqui, nós já vamos chegar na Praça Castro Alves, que para nós ilhéenses é conhecida como a Praça da Irine. Por que Praça da Irine? Irine era uma baiana de acarajé, que era a mais famosa aqui da região. Ela não está entre nós, porém, os seus familiares deram continuidade à tradição. Irine era uma baiana de acarajé, que era uma baiana de acarajé, que era uma baiana de acarajé. A partir daqui, praticamente, já começa o Centro Histórico de Ilhéus. Ali está o General Osório, que já foi um colégio, depois foi biblioteca pública e hoje, infelizmente, está abandonado. A Praça da Castro Alves tem vários pontos que vocês podem estar comendo a acarajé, da Irine. Também tem ali o stand do Kibu do Nassib, que é um dos mais tradicionais da cidade. E até recomendo muito, porque é muito bom, de boa qualidade. Então, preço justo. Logo ali à frente, nós vamos encontrar o letreiro oficial da cidade. O que é um dos mais tradicionais da cidade. E logo ali já está o letreiro oficial da cidade. Ali mais na frente já dá para ver a Catedral de São Sebastião. E aqui, você já pode encontrar a casa que tem muito baixo, a casa nos altavares, a igreja e o museu, que está toda aqui, aqui nessa rua. Porém, nós vamos começar o nosso ciclo ali da Praça da Catedral. A Catedral de São Sebastião. No ano de 1927, o então governador Mário Pessoa determinou a demolição da Capela de São Sebastião, para que fosse construída a nova Catedral em seu lugar. Após várias controvérsias, as obras iniciaram em 1931 e finalizadas em 1967. A Catedral de São Sebastião é, sem dúvida, o símbolo da cidade de Ilhéus e o ponto de atração turístico mais importante. E ao lado da Catedral de São Sebastião, vocês vão encontrar o Barro Vesúvio, que foi aberto em 1919. Este barro ganhou notoriedade por fazer parte da obra do escritor Jorge Amado, Gabriela Cravo e Canela. E ao lado do Vesúvio, vocês vão encontrar o Cine Teatro, que foi inaugurado em 1932, além da mais tradicional soveteria da cidade. Durante o período do Cruzeiro, da temporada do Cruzeiro aqui no Brasil, aqui na Praça da Catedral, no Centro Histórico de Ilhéus, vai ter várias atrações receptivas esperando por vocês, com baianas de acarajé, rodas de capoeira, bandas afro, tudo bom, está tudo aqui nessa região, nessa região. Aqui está o Teatro Municipal de Ilhéus e a soveteria Ponto Chique, que é desde 1952, é a mais tradicional da cidade. Logo aqui na frente, está o Museu Casa Jorge Amado. Ele, aqui, é onde morou o escritor Jorge Amado, onde ele escreveu Gabriela Cravo e Canela, São Jorge dos Ilhéus, enfim, vários romantos que mostram toda a cultura aqui da região. E para chegar no Bataclan, basta seguir essa rua aqui entre o Ponto Chique e o Barro Vezulva. Mais ou menos ali, a 50 metros, eles vão encontrar o Bataclan. E você já nos segue lá no Instagram? Não? Então siga-nos o Viagens e Consultorias ADBI. Lá dou várias dicas de como transformar seus gastos do dia a dia em viagens incríveis utilizando as milhas aéreas. Siga-nos o Viagens e Consultorias ADBI. O Bataclan foi inaugurado em 1920. E se tornou o principal cabaré, cassino e casa de prostituição de Ilhéus. E seus principais clientes eram os Coronel do Cacau, além dos marinheiros que estavam na cidade por passagem. A principal dama do Bataclan era Antônia Machadão, que foi retratada no livro Gabriela Cravo e Canela do escritor Jorge Amado como Maria Machadão. Hoje, o Bataclan funciona como uma casa cultural, com um restaurante, um museu e shows típicos da época. Lembrando que a visitação é gratuita. E logo ali está a Baía do Pontal, com a ponte Romanto Júnior ao fundo. E também é ali que se encontra o antigo posto da cidade, que era responsável da escoamento da cana-de-açúcar, cacau e café. Toda a safra de café, cana-de-açúcar e cacau que era produzida aqui na região. Após fazer a visita ao Bataclan, vocês vão voltar pelo mesmo lugar que vocês passaram e vão retornar aqui para a Catedral. Retornando aqui ao Centro Histórico Jorge Amado, vocês vão seguir por aqui, que vai chegar ao Palácio Misel Tavares, a Casa do Penico Baixo e também à Igreja São Joio. Tchau, tchau. E chegamos aí. A Igreja Amatriz de São Jorge, que é a mais antiga de Ilhéus e uma das mais antigas do Brasil. Ela foi construída em 1556, na época que Ilhéus era uma capitania hereditárias. E ao lado da Igreja Amatriz, vocês vão encontrar o Palacete Misel Tavares, que foi inaugurado em 1922. Misel Tavares foi considerado o rei do cacau. Possuía mais de 50 fazendas de cacau em Ilhéus. Era o coronel visionário e muito empreendedor. No livro Gabriela Cravo e Canela é retratado como o coronel Melk. E logo ao fundo está a casa do personagem Tonico Bastos, que no romance Gabriela é retratado como mulherengo, herdeiro de fazenda de cacau do coronel Ramiro. A Igreja Amatriz de São Jorge Amatriz de São Jorge Amatriz. Esse calçamento aqui é de época, logo na época de Ilhéus e Colônia. São pedras portuguesas. Inclusive, já teve várias brigas. O antigo prefeito queria asfaltar essa rua. Só que isso aqui é patrimônio histórico, é tombado, não pode ser alterado. Agora seguiremos para o Palácio Paranaguá. Seu nome é uma homenagem ao presidente da província da Bahia da época do Brasil Império, o Marquês Paranaguá. João Lustosa da Cunha Paranaguá, que elevou no ano de 1881, através da lei provincial, a Vila São Jorge dos Ilhéus, a categoria de cidade. O palácio que foi construído em 1898 funcionou por muito tempo como a prefeitura municipal da cidade e hoje se tornou o Museu da Capitania de Ilhéus, com entrada gratuita. Após efetuar a visita ao Museu da Capitania de Ilhéus, você pode chamar um carro de aplicativo e seguir para a Praia dos Milionários. Ou, se preferir, pegar um táxi, já que em frente ao Palácio Paranaguá tem um ponto de táxi. Próximo dia. Após a construção da ponte Jorge Amado, a zona sul de Ilhéus está com crescimento exponencial E hoje está acontecendo a construção da Orla Sul, que vai duplicar a BA001, padronizar as cabanas de praia, construir ciclovias, além de vários pontos de área de lazer E para retornar, você vai pedir um carro de aplicativo para o Centro de Convenções de Ilhéus, que é o local do receptivo dos navios de cruzeiro E aí 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 E aqui na Praia dos Milionários eu vou encerrando esse vídeo E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like Um grande abraço pessoal e até a próxima! E aí